Devocional, título, Palavras gentis sempre funcionam. Provérbios 15, de 1 a 7. Autor Pedro Veiga, vídeo Carlos Coelho, eixo. Palavras gentis sempre funcionam. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suicida a ira. Versículo 1. É impressionante como temos a capacidade de tratar bem os de fora. Mas algumas vezes somos impacientes e ásperos com nossos familiares. Vejo alguns irmãos adolescentes e júniores que parecem que dão choque um no outro. Eles se dão bem com os amigos, mas com os outros irmãos. O poder das palavras é impressionante. Eu não me refiro ao poder místico, mágico, mas à influência que o uso de uma determinada palavra pode ter para mudar o rumo de uma conversa ao mesmo de um relacionamento. As palavras certas usadas no momento adequado e do jeito correto podem alterar toda uma situação. Mas o contrário também é verdadeiro. O livro de Provérbios fala muito sobre o uso inteligente e espiritual da língua. Como expressão do sabedoria. Quantas pessoas são tão putas e cheias de diplomas, mas não sabem usar bem as palavras. O verso que lemos fala da ação e reação com o uso da palavra. Se respondermos a uma provocação ou injúria com outra pior, a ira vai aumentar e a confusão acerta. Mas se respondermos suavemente, com ventura, gentileza, o resultado será pacífico e amistoso. É incrível o poder de uma palavra gentil, de um sorriso, de um gesto amoroso e de uma demonstração de afeto e paciência. Isso desarma qualquer coração endurecido e desfaz a armadilha preparada para a confusão, a intriga e as brilhas. Regue o seu relacionamento familiar com palavras e atitudes gentis. Aí está uma vela de goção. Que Deus te abençoe. Amém. Amém.